Fala pessoal do canal ferromodelismo brasil estamos aqui na região da nova galícia em Porto União onde estava passando ali pela estrada principal e vi nessa casa aqui deve ser uma casa bem antiga de madeira pelo que parece faz um bom tempo que está abandonada e desconfio eu que seja do tempo da rede ferroviária logo ali embaixo na frente ali passa então a ferrovia a casa aqui então está abandonada pelo que parece há um bom longos anos né aqui na galícia em Porto União casa bem bem antiga pelo que parece ela já está caindo então a janela por dentro está na casa uma casa antiga ela já está bem bem despedrada já né com o tempo né caibros aí também bem soltos para vocês dar uma olhadinha aí também podre o bem bem podre o suai o suai o assoalho lá vocês analisaram deu uma elevação né então deve ser uma casa de moradores bem antigos aí então na galícia aqui em Porto União eu não vou arriscar entrar aqui porque vai tudo se querer entrar aí vamos ver está meio podre essa aí tem que quebrar esse troço a gente tem mais um essa casa que na verdade totalmente está enteira podre então deveria ser um quarto aqui a sala aqui deveria ser um outro quarto e ali a cozinha está bem podre mesmo tudo bem podre então deveria ser a cozinha até colocar preto ali no canto e ter o fogão né aqui a porta de entrada é a porta da frente e o outro pode pilar aí porque pode afundar né está bem podre ali ó então a frente vai ser da residência uma casa bem antiga vou tentar sair aqui com cuidado para não cair né porque esse carbo que está sustentando a viga aqui está bem ruim ó então se você pesar em falsas se quebra tudo e cai toda essa estrutura está bem perigosa está bem perigoso aqui então a traseira da casa né tem bastante pé de limão tem um pé de ameixa aqui vestígios então do pessoal que morou ali parece ser um tanque onde era um tanque vestígios então do pessoal que morou então tem uma solteiro com uma solteira na época e fez aí nessa plantou esses pés de fruta e e ali parece ser um tanque ali embaixo então aqui vem assim a frente é o típico de casa antiga né ou aquela parte mais para fora ali vocês não conseguem enxergar mas é o tipo de casa então bem antigo deve ser dos moradores bem antigos então aqui na Galícia em Porto União vou registrar para vocês aqui então essa casa abandonada aqui bem sinistra aqui na Galícia em Porto União Santa Catarina se inscreva no canal pessoal deixe seu like compartilhe os vídeos para a gente estar crescendo aí então publicando mais conteúdo para vocês não se esqueçam de se inscrever no canal beleza? valeu!